Olá meninas, outra vez, então esta é a continuação dos vídeos de compras e este vai ser da MAC e da Benefit, por isso espero que gostem. Na MAC, o que é que eu comprei? Comecei por comprar coisas que não tinha neste caso. Comprei dois blushes em creme e um deles é o Lilicent e é esta cor assim pêssego, por assim dizer. Esse é um pêssego com um tom de rosa. Vou fazer uma chuate. Ele é assim, sem esfumarmos. Claro que depois vocês ou esfumam mais ou esfumam menos, vocês é que sabem. E depois comprei, não quero abrir, o Lady Plus, que é esta cor de rosa assim. E é assim, sem esfumar, volto a dizer. Depois, eu tenho os poros na zona T, principalmente no nariz, bastante grandes e eu ouvi dizer maravilhas deste creme, então decidi comprar-lo, que é o Prep'n Prime Skin Redefined Zone Treatment Sun, que é assim. E tem assim, tipo brilhantes. E o que é que este creme faz? Ele, vocês aplicam a seguir a aplicar o vosso creme diário e ele reduz os poros. Vocês não podem fazer, não podem pôr base nem nada durante 5 minutos e ele reduz os poros do nariz. Eu devo dizer que dá efeito. Eu noto completamente uma diferença, só que se calhar não uso tanto porque tenho de estar à espera 5 minutos para poder aplicar a base. Isto é preguiça mesmo. Ou às vezes é pressa. Então, e depois comprei, em continuação, este batom, que é o gel, que é tipo assim um dourado. Que é este que está aqui em baixo. E eu adorei. Porque eu estava a pensar, eu não sei se vou fazer, mas eu estava a pensar fazer o tutorial de maquilhagem da Cecilina Gomez, a Year Without Rain. Estou viciada nessa música. E achei o look tão natural, tão fácil de usar. E o batom que ela usa praticamente é este misturado com o lip gloss que eu tenho ali. E fica mais ou menos o tom dela e então decidi comprar. Conclusão, ainda não fiz o tutorial e não sei se vou fazer. Depois, comprei estes meninos todos. Que é o quê? Pigmentos! Como podem ver, eu sou maluca por pigmentos. Então eu vou começar por... Eu sei que eles são de coleções, alguns. Sei que uns são da Felinds, outros são dos vilões da MAC, mas não me perguntem qual é de qual. Comprei este eu vou pôr de luz para ser melhor. Este é um cor de rosa, assim, bastante forte. E o nome dele é Brush and Gold. Este eu tenho a certeza que é da coleção dos vilões. Não sei de qual das personagens, mas sei que é da coleção dos vilões. Depois comprei o Antic Green. E é um verde, assim, velho. Se quiserem que eu faça swatch deles, digam-me nos comentários que eu faço e ponho no blog. Não sei porque é que apontei para ali, ou para ali, já não sei para onde apontei, mas também não sei porque é que apontei, porque o meu blog não está ali. Depois comprei o Grape. Que é assim, um rosto de uva mesmo. Assim como o meu nome diz. Em seguida comprei o Old Gold. O Old Gold vocês já devem conhecer, porque não é edição limitada. E o meu, como quando eu fiz o tutorial para a Inezita, caiu. Ao chão. Decidi comprar. Este seco também é da coleção dos felinos. O Leaf. Este tem cada nome. Que é, assim, um beige, com um brilho. Ele tem glitter. O Full Force Violet, que é assim. Olhem para isto. Olhem para isto. Isto parece azul na imagem, mas isto é roxo, roxo, roxo. Isto ainda mais roxo que a sombra do 22 da Make Up For Ever. Mas o mais engraçado vem aí. Eu comprei um chamado Neo Orange. Estão a pensar, ai, eles exageram nos nomes de não há de ser Neon. Neon. Eu não sei o que é que vou fazer. Eu vou fazer com isto alguma coisa. Ainda não sei o que, mas eu hei de fazer com ele alguma coisa. Porque isto é mesmo. Neon, neon, neon. Laranja. Depois comprei o Gold Stroke. Que é uma cor assim. Parece um bronze. E por último. Ah, último não. Ainda tenho mais um. Comprei o Pastietes. Este também não é edição limitada. Este está disponível na coleção permanente. E é assim, um roxo. Não tão vivo como o outro. Ah. Comprei, comprei. Eu acerto as coisas, senão vou mostrar porque não são para mim. E eu não quero que a pessoa saiba com antecedência o que eu comprei. Comprei. Of Royalty. Que é este cor de rosa assim. E este aqui em baixo. Este. Comprei este Dazzle Glass. Que eu adorei. Vocês se me conhecerem sabem que eu gosto mais de maquilhagem com cor do que maquilhagem neutra. Por assim dizer. Eu comprei este Dazzle Glass. Que é. Assim. Maravilhosa a cor da cor. Assim. Tem tipo uns brilhantes, não dourados, violetas. É um rosa fuchsia com brilhantes violetas. Maravilhosos. Maravilhosos. Depois comprei o Deep Closs Viva Glam. O da Cindy. Que é assim a cor. E não liguem as minhas unhas. Que eu rumi as e estou a deixá-la escrever outra vez. E ele é assim. Um vermelho. Não é bem vermelho. ele é assim um rosa misturado com vermelho, e é este ali, tem o da Lady Gaga, e este rosa bastante, que lá está aqui em cima, e eu experimentei logo fazer com o outro, e custou bastante. Depois comprei um Pro, que eles são assim, são um bocadinho maiores que os outros, os outros são, isto é um desse tamanho, uma lagem é diferente, é redonda, e devo dizer que estou bastante surpreendida com este batom, porque, primeiro, a cor é esta, esta aqui, e vocês, eu vou-vos fazer um teste, eu só passei duas vezes, e ficam assim, não é? O que é comprar um lipgloss da Cruella Ville, se não me engano, fui à loja e tal, porque estava jocotado online, e ela disse-me que também estava jocotado na loja, então pegou na lipgloss que eles tinham, o de Tessa, e fui procurar no normal, a cor mais parecida, por assim dizer, e foi assim, a cor é assim, meia alaranjada, este aqui, e para concluir, ah, falta este pigmento, que é o Bloodline, vinha de sangue, acho que não tem nada a ver, que isto é castanho, e é castanho, mas é tipo, wow, tomates, tomates, sério, é assim, e um castanho com, parece, violeta, mas meio violeta, tudo cinzento, e eu já recomendo tudo, assim, assim, isto é seco, um pouquinho esmermolhado, e agora saquei-o com os meus dedos, sim, e comprei também, este flash, que é o Peach, no tempo que isto já está demorando, não vou ter tempo para tudo, e é assim, esta cor, penso, e tenho que utilizar um dedo que não tem nada, e é assim, e comprei este, que é o Mocha, que é, assim, este rosa, e, vou experimentar com este dedo, vou puxar para pôr-me atrás, e é este dedo aqui, e, de MAC, acho que é tudo, isto aqui, comprei, comprei, da Benefit, esta paleta azul, a Big Beautiful Eyes, e, eu agora esta paleta, tenho, vou tirar os pincelzinhos, tenho um pincel de concealer, que eu ando com ele, ainda com o plástico, porque não quero sujar o outro pincel normal, tenho um de sombra, um de liner, que é assim, bastante geninho, e tenho este, tenho um corretor, e tenho três cores, castanho, eu utilizo, como digo a toda a gente, este na pálvora, móvel, este no côncavo, este para delinear, ou também no côncavo, para escurecer um bocadinho mais, e, tenho adorado este, também, eu acho que é tudo, eu ainda tenho mais uma coisa, só que é uma coisa, assim, um bocado importante, e eu ainda estou a experimentar utilizá-la, porque quero fazer um vídeo em condições sobre ela, por isso, em princípio, para a próxima, mas vai, isso, sair, mas, para já é tudo, espero que tenham gostado, beijinhos!